Música E para quem gosta de baile de carnaval, vai acompanhar uma matéria exclusiva na ABB, no Baile Carnavalesco, que aconteceu no último dia 6 de fevereiro. Acompanhe. Música Trabalhar com eventos não é nada fácil. Vou conversar com o João Marcelo, que vai explicar para a gente o que é trabalhar na época do carnaval. João Marcelo, você é um jovem empresário, o que é trabalhar na época do carnaval? Satisfação total. É você acertar, conseguir trazer o público, fazer o público ficar satisfeito, ir embora querendo mais e na próxima o boca a boca ser maior ainda e eles retornarem. É difícil trabalhar nessa época do ano? Não é difícil. Eu já estou há 4 anos trabalhando com carnaval. Tenho um bloco de carnaval, que é o maior bloco de São Luís, que é o bloco da Devassa. Acontece todos os sábados antes do carnaval aqui na Lagoa. E hoje, em parceria com o meu sogro e os amigos dele, a gente resolveu fazer uma festa para relembrar os grandes bailes de carnaval. Na época do Jaguarema, Lítaro, Casino Maranhense e a própria ABB. Então hoje o público específico é uma galera um pouco mais velha. Agora é a primeira vez aqui na ABB? Primeiro evento e tenho certeza que vai ser o primeiro de muitos. Pois é, Cirilo. Aqui no baile pré-carnavalesco da ABB encontramos esses foliões. Seu nome? É Francisco Caldas. Seu Francisco, está gostando? Primeira vez? Muito bom. Pretende voltar? Perfeitamente, claro. Seu nome é? Luísa. Dona Luísa, primeira vez, está gostando? Estou gostando. Agora, conta uma história engraçada de carnaval que vocês já viveram. Ele. Não, nós vivemos o carnaval antigo, do Lito, do Jaguarema, que é um carnaval deixando muita saudade. E hoje, por sinal, está repetindo as mesmas músicas daquela época, né? Estamos curtindo. Agora, o que é que é para você reviver tudo isso? É uma alegria muito grande, né? Reviver tudo isso. Estamos aqui para contar essa história, né? Acho que era velha lembrança. Muita lembrança. Muito bom, viu? Lembranças boas. Lembranças boas. Maravilhosa, viu? Foi certo. Vou conversar aqui com mais uma, Fulian. Seu nome é? Meire. Meire, primeira vez? Primeira vez. Está gostando? Está maravilhoso. Pretende voltar? Com certeza. Agora você. Conta para a gente uma história legal de carnaval que você já viveu. Foram tantas. Agora esse... Então, será marcante. Agora esse baile de carnaval aqui, ele relembra os velhos tempos, né? O que é isso para você? Você consegue lembrar alguma coisa do passado? Realmente. Dá para relembrar, né? Momentos inesquecíveis, assim, do passado. Vou conversar aqui com você. Seu nome é? Vera. Dona Vera, o que é reviver o carnaval aqui na ABB? Eu estou vindo pela primeira vez, então está sendo tudo de bom. Estou relembrando o carnaval do passado. Pretende voltar futuramente? Com certeza. Você já viveu alguma história engraçada, uma história legal de carnaval? Os bailes, né? A gente dançando no clube, no interior, né? Os colegas. Você é de... Círculo. Você é de onde? Buriti Bravo. Buriti Bravo. Lá também é assim, em baile de carnaval, em clube? Já foi, agora é na praça. Mas dá para lembrar aqui, né? Com certeza. Pretende voltar? Pretendo. Bandeira branca, amor, não posso mais. Pela salvação, meu rei, que vale, eu penso mais. Bandeira branca, amor, não posso mais. Pela salvação, meu rei, que vale, eu penso mais. Pois é, Círculo, encontramos mais um amigo seu aqui no baile da ABB. Norman, chega mais? Ele veio de São Paulo. Rogério, fala Rogério. Aí, pessoal. Norman, fala para a gente que quer vir para cá para o baile da ABB, baile de pré-carnaval. O Círculo está aí olhando, não pôde vir. Olha, para mim é sempre um prazer reencontrar mesmo, como você, como o Keno, como o Zé Círculo, e essa turma toda que está prestigiando esse baile, recordando os grandes carnavais. Eu acho que tem esse resgate cultural em São Luís que estava faltando. Eu estou vendo uma animação total. E é um prazer também revê-lo aqui como colega nosso, e fazendo uma reportagem, como diria o Círculo, acima da riba, né? Agora me diga uma coisa, é a primeira vez aqui? Aqui no baile, é a primeira vez aqui. Eu sou maranhense, eu venho aqui todo ano, vi visitar os amigos, e eu fui convidado pelo produtor do baile para vir participar aqui. Estamos aqui como artista e como amigo da produção. Pretende voltar? Claro, claro. É a minha cidade, né? Eu tenho que voltar, se possível, toda semana, né, Keno? Aí será sempre um prazer, encontrar os amigos. Agora, Norman, vamos falar da sua vida pessoal e profissional. Projetos para 2015? Rogério, nós estamos com a TPM, Tempo para Mulher, em São Paulo, já há 10 anos consecutivos, né, na estrada, completando quase 3 milhões de pessoas. Em 2000, agora em abril desse ano, nós estamos com a fama, a comunicações, uma empresa de produção de São Paulo, uma das maiores de São Paulo, que faz a feijoada da fama e grandes eventos, que está fazendo a produção. Um beijão ali, amigo nosso. Sobre os 10 anos, nós vamos lançar, eles vão lançar um livro comemorativo de 10 anos de estrada para mil pessoas no Teatro Abril, eles vão fazer a apresentação. Além do filme, está sendo a pré-produção pela American Filme, de Hollywood, que é baseado no texto da peça, que é roteiro nosso, da Mari Cardoso, que é atriz e minha esposa. Agora também você é músico, né? Como é que estão os projetos como músico? Na realidade, o espetáculo TPM, a comédia, ela é um ensaio musical, porque se passa no ambiente musical, onde o ator que estava aposentado em 15 anos, ele vai falar para a mulher que ele quer voltar a tocar na noite, e ela entra na tensão premestrual. Aí começa a confusão total. Eles moram numa laje, os vizinhos, que estão curtindo o ensaio dele, participam. Quem é esse vizinho? É o público que está presente. Por isso que é um sucesso hoje em São Paulo. Agora, Norman, esse musical, são composições suas? Não, porque como a peça se passa, e eu querendo voltar à noite, eu vou fazer as músicas que eu tocava na noite, dando a história, como é carinhoso, mas só que ela não me deixa cantar, porque ela está na TPM, me atrapalha, e ela não quer que eu volte, eu musicalmente faria 16 compasso, ela me atrapalha, e o público vendo isso interage comigo, o público fica com raiva, fica brigando com ela. É um movimento, são 70 minutos de comédia, uma comédia familiar, até 14 anos, não tem nomes feios, não tem nada de errado. É uma coisa que pode acontecer no cotidiano, qualquer pessoa, qualquer casal. Existe uma possibilidade dessa peça ser apresentada aqui em São Luís? Existe. Nós fizemos há quase 5 anos atrás, para os amigos, até para a minha família, que está aqui, fecharam a todas as eventos, que eu aluguei a todas as eventos, fechei. E nós temos hoje produtores como Guilherme Frota, nós temos o Moraes Júnior, e temos o Tutuca, que está entrando, que faz o Festival de Ideias Excelentes, na área de teatro. Por sinal, até a direção da BB, eu estive aqui essa semana conversando com o pessoal, que vieram, eles têm interesse também de apresentar aqui a parte de teatro, esse teatro é... mais é... é menor, né? No nosso caso, porque são só dois atores. E seria um prazer imenso fazer aqui na cidade, porque você sempre como artista quer voltar à sua cidade e mostrar seu trabalho, não é aparecer, é mostrar, e ser reconhecido pelo carinho de vocês todos. Tá certo. O Norman falou um pouco da sua peça, está hoje curtindo o carnaval na BB. Norman, mensagem para os fãs, mensagem para o Cirilo? Ah, o Cirilo é nosso professor, né? Ok, ok, ok. Charlie Brown Jr. ressuscitou, em todo o Brasil, né? E eu dou um abraço, um beijo a todos os pessoal da Difusora, o Paulo Giovanni, a Paulinha, o Edinho, todo esse pessoal que sempre apoia a cultura. O importante é você, que eu conheci há pouco tempo, um excelente profissional. Em especial, nosso diretor e querido amigo, o meu filho particular, Ken Nucati, o Poderodo. Ok, ok, ok. Estou chegando, estou chegando. A partir de março, matérias vindo de São Paulo com a gente e com uma equipe total pro... Zé Cirilo na TV. O mundo te espera. É isso aí. Tchau, tchau, tchau. E aí